Um bom atacante nunca desiste. Neto Baiano sabia disso. Tanto que foi a bola rolar que lá estava ele. Correndo, brigando, dividindo, cometendo falta, pedindo pênalti e, é claro, reclamando. Aos 35 minutos, Neto Baiano deixou Érico Júnior cara a cara com o gol. Defesaça de Mondragón. Três minutos depois, após boa jogada pela direita, ele deu mais uma vez uma de garçom e ajeitou para Everton Páscoa, que também desperdiçou. Até que aos 42 minutos, o camisa 9 do esporte finalmente teve uma chance clara de gol após receber passe do companheiro Érico Júnior pela esquerda. E, é, isolou. É, e o dia parecia não ser mesmo do atacante Neto Baiano. Parecia. Porque daqui para frente, o homem da chuteira azul do esporte iniciaria uma reação que resultaria na goleada por 4 a 0 diante do Salgueiro. Aos 44 minutos, no contra-ataque mortal, Ananias desce pela esquerda e encontra Everton Páscoa, que divide de cabeça com o zagueiro. Ganha. Mondragón sai mal e Everton, com muita inteligência, dá um toque sutil por cima do goleiro do Salgueiro. E lá estava ele, Neto Baiano, no lugar certo e na hora certa para fazer esporte 1 a 0. O segundo gol do Leão também teve participação de Neto Baiano, que chamou a responsabilidade, sofreu falta, cobrou e, no bate-rebate, ferrou ampliou e esporte 2 a 0. Após dar esse passe açucarado para Everton Felipe, que mandou para longe, foi a vez de Neto Baiano voltar a marcar após jogada pela direita. Agora é esporte 3 a 0. E cabia mais. Sandrinho, que entrou na segunda etapa, deu um passe, ou melhor, esse presente para Felipe Azevedo, que também entrou no segundo tempo, para marcar mais um. Não perca as contas, torcedor. Esporte 4 a 0. É, e quem diria, na estreia do esporte no Campeonato Pernambucano, a noite foi mesmo de um baiano.